Olá, seja bem-vindo de volta. Nesta aula, eu estarei falando um pouquinho da interface, continuando a mesma rota, falando das visões pré-definidas, manipuladores e o plano cartesiano, falando também das coordenadas do Blender. Primeiramente, estarei resetando aqui minha área de trabalho, criando um novo projeto, File, New. Veja, eu iniciei para o Blender com a interface padrão, com os objetos alocados por padrão. Bem, você deve ter percebido que a gente está em um ambiente tridimensional, não é mesmo? Como eu faço a movimentação, as transformações dentro desse ambiente? Você deve ter percebido que cada um dos painéis, seja o Outliner, o painel de propriedades, a minha Timeline, a minha Viewport, e até mesmo o painel de informação, como eu disse na última aula, tem menus, não é mesmo? E nesses menus, nessas barrinhas, tem uma série de opções. E na minha Viewport, eu tenho, aqui no Outliner, tem o Search, tem o View, aqui no meu painel de propriedades, eu tenho os botõezinhos também, e aqui eu tenho os menus também da minha Timeline. Mas, continuando, aqui nas opções da minha Viewport, eu tenho os manipuladores. Os manipuladores servem para fazer transformações dentro do ambiente tridimensional. Para ativar o manipulador, basta clicar neste botão. Ele já vem ativado por padrão no Blender, mas se eu clicar nele, os manipuladores somem. Mas o que representam essas setinhas? Essas setas são nada mais do que os eixos do Blender. No caso, o vermelho é o eixo X, que é nada mais do que largura. Eu tenho o verde, que é o Y, que é nada mais que a altura. Eu tenho a terceira dimensão, que, de fato, faz o programa ser tridimensional. Ao contrário do Illustrator, do Inkscape, do Photoshop, que tem apenas duas dimensões, que é apenas a altura e largura, que é X e Y. O Blender tem, e o 3DS Max e o Maya também, tem as três dimensões, que é, no caso, altura, largura e profundidade. Ou seja, o X, o Y, que eu acabei de explicar, e a profundidade, que é o azul, que é o Z, que é aqui na minha viewport. Como eu faço para fazer movimentação nesses eixos? Ao clicar com o botão esquerdo, esquerdo, seleção de objeto direito. Mas para confirmar ações, lembre-se, esquerdo. No caso, eu clico nessa setinha e puxo. Eu faço a movimentação do meu cubo no eixo Z. Funciona da mesma maneira para a minha lâmpada. Eu puxo no X, no Y, aqui, X e Y. Legal, Daniel. Mas isso se limita exclusivamente a movimentações? Logicamente que não. Eu posso fazer rotações e escala na minha viewport. Como isso? Aqui nas opções de manipuladores, se eu clicar neste arco, o Blender automaticamente transforma os meus manipuladores em arcos. O que são estes arcos? São nada mais do que ações de rotação. Ao clicar com o botão esquerdo, no caso, no arco vermelho, eu faço a rotação no eixo X. Mesma coisa no verde, no Y. Mesma coisa no Z, no azul. Correto? Para mim, retornar uma ação é Ctrl Z. Eu vou retornar meu cubo para o meio. Apertando Ctrl Z, eu vou retornando uma ação no Blender. Assim como acontece em outros programas. Ctrl Z desfaz uma ação. Também tenho a escala. Ao clicar neste tracinho com um quadradinho na ponta, eles aparecem as opções de escala. Veja, ao puxar, consigo configurar a escala do meu objeto de acordo com os eixos. Legal, Daniel. Mas só que, de fato, eu estou mexendo no ambiente tridimensional. Não era para ter coordenadas neste ambiente tridimensional? Com certeza, para ter coordenadas. Vou desfazer as opções aqui. Vou retornar novamente para a minha transformação de movimentação. No caso, eu estou aqui com uma visão meio isométrica, meio por cima. Se isso aqui é altura, onde está a enumeração que vai representar essa altura para mim? Aqui no pano de propriedades, eu tenho as opções de objeto, que é neste cubinho aqui, neste cubinho laranja. Aqui eu tenho Transforming, que são as opções de transformações. Ao clicar, no caso, na setinha verde, veja, o eixo y vai aumentando. Daniel, mas o que seria esta numeração? É metros ou centímetros? São as Blender Units, são unidades de medidas do Blender. Elas se limitam exclusivamente ao programa. Tem como trabalhar com centímetros e metros? Tem sim, mas não é o assunto da aula agora no momento. Bem, Daniel, eu movimentei 4.44 no y, agora eu vou movimentar no x. Veja, movimentei 4 no x. Mas, espera aí, isso aqui não é um tanto quanto familiar? É sim, é um plano cartesiano. Como assim? Você se lembra lá na escola, aquele x que a professora desenhava na lousa? Eu estou falando x para poder ilustrar, porque aquilo se chama plano cartesiano. Lembra aquele extraço que a professora fazia, que era o x, depois eu colocava x negativo, y negativo, depois x positivo e y positivo? É nada mais do que isso. y positivo, x positivo, y negativo e x negativo. Interessante, não é mesmo? Eu vou desfazer as ações aqui e vou clicar aqui no caso, no eixo x. Eu vou subir para cima, não, vou colocá-lo negativo. Veja o que acontece. Menos 5. Agora, eu vou movimentá-lo no x. Eu quero fazê-lo positivo. Eu coloco 4. Veja só, aquilo lá que a gente aprendeu na escola é útil aqui no Blender. Ou seja, se você tem conhecimento do que seria o plano cartesiano, você vai ter noção de movimentação aqui no Blender. Só que não se limita exclusivamente à localização aqui nas minhas coordenadas. Também eu tenho rotação. Mesmo sem selecionar o manipulador aqui, eu posso vir aqui e mudar a rotação. No caso, se eu rotacionar, colocar 90 graus aqui no x, veja o que acontece. Ele rotacionou 90 graus, só que tem um porém. Isso é um cubo. Se eu rotacionar 90 graus, não vai aparecer nada. Então, vamos colocar 45 graus? Veja, rotacionei 45 graus no Blender. Correto? Só que se eu quiser deletar, eu venho aqui, coloco 0, resetei a minha rotação. Correto? Então, pessoal, dando continuidade, eu também tenho a escala. Se eu colocar, no caso, no eixo x, 10, eu coloquei 10 de tamanho de escala na minha viewport. Aí, eu dou 1, 1 e 1. Eu não posso zerar, porque senão, só o meu objeto. 0 é 0. 0 não tem volume, 0 não tem tamanho, enfim. Bem, então, aqui eu tenho o sistema de rotação. Sempre que você não vê com numerações, assim, no sistema de localização de coordenadas, em qualquer programa, a sequência é a mesma. x, y, z. x, y, z. Então, você acabou de aprender aqui com relação às coordenadas do Blender, como eu faço a mudança de forma numérica. Mas, eu vou exemplificar um pouquinho melhor com relação à rotação. Correto? Então, se eu puxar o meu arco x para trás, veja, ele está fazendo positivo. Mas, se eu colocar para o outro lado, ele vai fazer negativo. Ou seja, a rotação também funciona de forma negativa. Eu posso vir aqui e colocar, ó, menos 45 graus. Correto? Então, pessoal, vamos resetar agora essas rotações. Vou resetar, vou deletar meu cubo e vou adicionar um novo. Compreendendo, vamos aprender o novo comando, Shift A, Cube. Vou adicionar um novo cubo na minha área de trabalho. Shift A serve para adicionar novos objetos. Neste menu, existem inúmeras opções de adição. Deste para adicionar um plane comum, uma UV esfera, mas, enfim, não importa isso agora. Se você quiser ver novos objetos, você pode acompanhar. Enquanto você vê a aula, você pode adicionar novos objetos. Mas, enfim, você deve ter percebido que o objeto foi para o meio. Ele não foi para o meio, ele foi para o meu cursor. Ao clicar com o esquerdo aqui, o meu cursor fica aqui na minha viewport. Ao adicionar um novo cubo, o meu cubo foi para lá. Por isso que eu falei para você deixar sempre no meio. Eu aperto Shift C, que o meu cursor volta para o meio. Ah, esqueci de dizer, delete, delete o objeto, vai aparecer o menuzinho. Eu aperto com o botão esquerdo, confirmo que o meu objeto foi excluído. Bem, vamos dividir a nossa viewport. Correto? Veja, eu tenho meu viewport dividido em dois. Qual a utilidade disso? Vamos lá, então. eu vou fechar esse menuzinho, eu aperto T. Apenas a parte T. Na próxima aula, eu estarei explicando o que é esse menu. Não se preocupe com ele agora. No Blender, eu tenho as visões pré-definidas. O que seriam essas visões pré-definidas? No caso, se eu apertar 1 do teclado numérico, eu vou para a visão frontal. Melhor, eu vou adicionar um objeto que vai ficar melhor para exemplificar, no caso, o Monkey, que é nada mais do que um macaco que serve para fazer modelagem, enfim, é um macaquinho padrão do Blender. Vai servir para a gente simplificar aqui com relação às visões. Ao apertar 1 do teclado, eu vou para a visão frontal. Ao apertar o 3 do teclado numérico, eu vou para a visão lateral. Eita, língua presa! Ao apertar o 7, eu vou para a visão superior. Interessante, né? Mas se eu quiser ir para a parte de trás do meu macaco, eu aperto o Ctrl 1. Se eu quiser ir para o outro lado, eu aperto o Ctrl 3. Para baixo, Ctrl 7. Correto? Então, pessoal, eu tenho as visões pré-definidas no Blender. Se eu estou na visão frontal, quais são os eixos que apresenta aqui no Blender? Apresenta o eixo X e o eixo Z. Ou seja, a visão frontal aparece eixo X e eixo Z. Veja o que acontece. Se eu mexo aqui no eixo X o meu objeto, ele movimentando a viewport. Se eu retornar para o outro lado, ele retorna. Ou seja, visão pré-definida serve para mim fazer movimentações de acordo com os eixos que eu desejo. No caso, eu quero fazer a movimentação apenas no Z e no X sem que eu influencie no Y, que é um eixo que eu não quero movimentar. Se eu quiser movimentar no eixo Y, eu posso apertar o 3 e fazer a movimentação. Correto? Posso trabalhar com várias vistas no Blender, no caso. Posso deixar visão frontal aqui e visão lateral aqui. Nossa, uma coisa que eu acabei não dizendo. O Blender tem a visão ortográfica e a visão perspectiva. Tanto é que você deve ter percebido que o macaco, o quanto parece meio que deformado aqui. Por quê? Ele está sendo influenciado pela perspectiva. O que seria essa perspectiva? Perspectiva é nada mais do que a deformação do objeto de acordo com a distância. Como assim? Vamos fazer um exemplo com o mundo real? Pegue seu dedo e coloque de frente para o seu olho. Você vai perceber que o seu dedo... Não coloque de frente porque vai acabar desfocando a parte de trás. Vai ficar ruim. Mas, enfim... Olha para o seu dedo. Se você perceber ou aponta para a sua cama, enfim, seu dedo parece que é maior que a sua cama. Ele não é. Isso é feito de perspectiva. Funciona da mesma maneira para viewport. Quer um exemplo? Se eu colocar um cubo aqui e mandar lá para trás, veja, o meu cubo. Vou deixar maior. Ele é muito maior que a minha Suzane. Mas só que Suzane porque eu digo que o nome dela está alocado aqui embaixo. Enfim, o meu macaco é menor que o meu cubo. Mas, porém, ele está maior aqui nessa visão. Por quê? Porque está em perspectiva. Ao apertar 5 no teclado numérico, eu vou para a visão perspectiva, que acontece que eu acabei de falar para você, que influencia o tamanho de acordo com a distância. E ortográfica, que a distância não influencia de acordo com o zoom ou com a localização da minha visão. Ou seja, sempre que você for trabalhar com um Blender, procure trabalhar com visão ortográfica, que a perspectiva não influencia. Para alternar entre perspectiva e ortográfica, basta clicar com o 5 do teclado numérico. bem, pessoal, eu acho que é isso. Ah, aproveitando que eu estou aqui no painel de objeto, você deve ter percebido que tem aqui Suzane. Ao clicar aqui e colocar, no caso, macaca, eu consigo nomear meu objeto. Tanto é que, se aqui embaixo na minha viewport, que mostra o nome do meu objeto, mudou também. Aqui na minha área, no meu outliner, também mudou o nome do meu objeto. Ao dar dois cliques com o esquerdo, eu consigo mudar o nome por aqui também. Macaca Suzane. Veja, mudei o nome da minha macaca. Correto? Correto, então, pessoal? Isso foi o... Ah, deixa eu fazer uma pequena abordagem. Ao apertar zero do teclado numérico, eu fui para a visão de câmera. O que é a visão de câmera? É o que vai aparecer na minha renderização, na minha imagem, na minha animação. E como eu faço alterno a câmera? Isso é conteúdo para uma próxima aula. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Na próxima aula, estaremos aprofundando ainda mais no Blender. Até a próxima!